Olá a todos do CET-AMPED. Meu nome é Luiz Fernando Soares Unido, sou professor da Faculdade de Zootecnia e de Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo e hoje aqui nesse evento do CET-AMPED, nós vamos falar um pouquinho a respeito do como está sendo a prevenção da Covid-19 nos territórios rurais, por meio de programas de extensão, principalmente universitária, que a gente vai estar falando para vocês. Então, a gente vai estar mostrando para vocês algumas ações que o grupo no qual participo, de pesquisadores, de funcionários, de extensionistas, estão desenvolvendo ações, conteúdos pedagógicos para prevenir o contágio da Covid-19 nos territórios rurais. Então, hoje, a gente, na palestra que eu vou dar para vocês, vai ser a respeito da gente dialogar um pouco sobre as interações não presenciais de órgãos de extensão rural na agricultura familiar em tempos da Covid-19. Então, como a gente sabe muito bem, a Covid fez com que a gente se isolasse, se distanciasse. Então, os usos das ferramentas remotas, principalmente o WhatsApp, no caso dos territórios rurais, WhatsApp, redes sociais, telefone, até o telefone ou rádio, elas são muito importantes nesse momento para levar informação de qualidade para essa pessoa, não só para o produtor e produtora rural, mas para os seus familiares e também para os seus funcionários. Então, essa busca dessa comunicação remota que já existia, que já existe, ela se intensificou cada vez mais agora. Então, a gente, a gente, com esse novo, eu acredito que, por exemplo, no caso da extensão rural, né, de uma atividade de prestação de serviço, algo que era para acontecer remotamente de uma forma mais intensa, esse trabalho mais intenso, de forma remota, o que ia acontecer, né, nos próximos dez anos, né, a Covid fez adiantar esse novo cenário, né, pelo fato da gente ter que se manter distanciado um do outro, né. Então, essa questão de que levar uma extensão rural de uma forma remota ao campo, que era algo que eu via só ia acontecer daqui cinco, dez anos, a Covid fez antecipar esse, esse cenário, né, essa forma. Então, e por que que era tão importante, né, para a agricultura familiar? Antes disso, eu vou falar um pouquinho o que que é essa agricultura familiar, né, nem todos aqui, acho que conhecem, né, como é que a gente pode definir o que é agricultura familiar. Então, a agricultura familiar, a gestão dela é compartilhada pela família. A atividade produtiva também é de responsabilidade da família. Existe um decreto 9.064, de 31 de maio de 2017, que define o que é agricultura familiar, né, mas a agricultura familiar seria aquela de pequeno parte, né, onde a família toma conta do próprio negócio e planeja esse empreendimento, né. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com o IBGE, né, de 2017, o censo que teve, né, o censo agrário, agropecuário, né, de 2017, a gente tem 77% dos estabelecimentos, né, dos territórios rurais são da agricultura familiar. Ela equivale a 23% da produção agropecuária brasileira, né, e 117 bilhões de reais ela movimenta por ano. Então, a importância dela é muito grande, não apenas essa parte econômica, mas nesse momento da Covid, de garantir o que é a segurança alimentar e nutricional, né, das pessoas que moram nas cidades. Porque se esse produtor rural, se essa produtora rural, ela ficar doente, né, ela não vai produzir alimento. Então, nunca foi tão importante garantir a sua saúde, uma qualidade de vida para essas pessoas, né, uma boa qualidade de vida, né. Então, esse é o objetivo também desse trabalho, garantir que essas pessoas, né, mantenham a sua saúde, né, nesse momento, né. Então, a gente tem esse cenário que é complicadíssimo da Covid dentro dessa agricultura familiar, que está muito pulverizada dentro do nosso Brasil, né, pulverizada no sentido que está bem distribuída, né, em 77% dos estabelecimentos dos nossos territórios. Está certo que tem estados que têm menos, que nem São Paulo, e tem estados que têm mais, né. Então, a gente tem, por exemplo, o que é? Essa pandemia, né, o que está sendo essa pandemia para a agricultura familiar paulista, né. De acordo com o GRAS e colaboradores que fizeram uma pesquisa agora, estão fazendo pesquisas mensais a respeito de como é que está sendo o impacto da Covid, né, nos territórios rurais paulistas, a gente tem que 72% dos entrevistados possui, em casa, uma pessoa pertencente ao grupo de risco. E esse grupo de risco significa que 83% dessas pessoas são idosos, 37% são hipertensos, 22% são diabéticos, né. Isso quer dizer, existe uma porcentagem aí, né, existem pessoas que podem ter mais de uma, de um elemento de risco ali, né, para a questão da Covid. Então, é muito sério isso nos territórios rurais, né, paulistas, mas a gente pode transbordar isso para a grande parte do Brasil, né, porque 74% dos agricultores já relataram, né, casos de Covid nos seus municípios. Por quê? Porque o Covid, nesse momento, né, que a gente está falando, né, que eu estou gravando essa minha participação, ele está chegando fortemente, fortemente no interior do Brasil. Ele está se deslocando das capitais e está indo para o interior. E, na hora que chega no interior, ele está encontrando quem, né, ele está encontrando essa pessoa, né, essa pessoa também, né, uma agricultora, produtora rural, né, nos territórios rurais. Então, 71% demonstrou conhecer os principais sintomas de contágio, 71%. 30% dos sujeitos apresentam pouco ou nenhum conhecimento das formas de contágio. 10% dos entrevistados afirmaram conhecer bem os sintomas da doença. Mas quando você pega 80% desse público, né, 90%, né, a gente tem pessoas que conhecem pouco ou não conhecem nada. E esse é o grande problema, né, de você não ter essa informação, de como se prevenir. Né, então, se você não sabe o seu sintoma, né, uma sugestão de sintoma, né, a doença pode se agravar muito e levar essa pessoa a um quadro muito agudo, em pouco tempo, né, e não só uma questão dessa pessoa levar, mas ela também não vai se recolher, ela não vai se isolar, porque ela não vai saber se está doente ou não. Ah, eu sei que existe a doença, mas quais são os sintomas? É, eu sei quais são os sintomas. Então, é super importante, nesse momento, você levar a informação de qualidade também no sentido de quais são os sintomas, de como você vai estar garantindo, né, que até tentando ajudar, né, tentando ajudar, né, esse sujeito nos territórios rurais, essas pessoas, né, por meio da informação. Então, o que que acontece? Quais são as principais fontes de informação da Covid-19, de acordo com esse autor mesmo, dessa pessoa, dessas pessoas que estão lá no campo, né, desses produtores rurais? Quais são as principais fontes? 89% se informam pela televisão, 36,5% por sites da internet, 36% pelo WhatsApp, 27% pelo rádio, e 8% consultam canais oficiais de órgãos de saúde. Então, a gente tem, por exemplo, uma grande porcentagem, né, de pessoas que se informam pela internet e pelo WhatsApp, né, e é essa a nossa estratégia, do nosso grupo, né, e esse grupo, ele pertence, ele tem pessoas de vários órgãos, né, organizações, né, governamentais, né, que está desenvolvendo pacotes pedagógicos para estar disponibilizando para essas pessoas nos territórios rurais, para elas não estarem se informando, né, e a gente vai ver como é que estão sendo esses pacotes, né, Mas a questão aqui, a gente pode visualizar o potencial enuário que existe, né, de a gente estar interagindo com essas pessoas, né, via internet e via WhatsApp, né, então é um potencial muito grande. Bom, é... Mas existe uma precariedade da internet nos territórios rurais brasileiros, né, 72% quase das pessoas não possuem acesso à internet, isso no censo de 2017. Pode ter melhorado um pouco, mas ainda não possui. Então, esse acesso à internet é muito importante, né, você universalizar isso, né, porque a gente vai ver que o WhatsApp pode ser uma ferramenta poderosíssima, né, não só de informação, mas também da questão educacional, né, de você ter um processo de ensino aprendizado para com os produtores e produtoras rurais, e funcionários, e seus filhos, né, a gente vai ver claramente, né, como essa questão, né, esse caminho, né, pode ser utilizado de uma forma bem significativa nesses processos. Bom, mas a gente precisa chegar a essas pessoas, né, e no caso do Brasil isso não está acontecendo ainda pelo fato de que a internet não chegou ainda, em grande parte, né, desses estabelecimentos rurais, dessas propriedades, né. Bom, mas existe... Mas como é que a gente está fazendo esses pacotes, né, esses materiais pedagógicos, né, a gente está utilizando alguns autores, né, da filosofia da linguagem, que nem o Voluschnov, né, a gente está utilizando da educação, que nem o Freire, e também da educação, que nem o La Rosa, né, o Voluschnov, ele dá uma abordagem para a gente como é que ocorre essa produção de sentidos e significados nos territórios rurais, né, e isso também não só a gente pode estar utilizando esse autor, né, numa questão, nas questões, é, nas interações presenciais como também nas remotas, né. O Freire, ele dá essa perspectiva dialógica, né, de que o processo de ensino aprendizado é um processo de ensino que é aprendizado para os dois, né, tanto pelo educador, pelo educando, né, então você busca, né, ali, relações horizontais, não hierárquicas, né, dentro das interações, que são super importantes para que a gente tente conseguir, né, que a gente consiga, né, um processo de ensino aprendizado significativo, que a pessoa internalize, né, essa informação, esse conhecimento que a gente está levando para os territórios rurais, de uma forma sempre conjunta, sempre do eu com o outro, né, né, e não eu para o outro, né, então sempre é uma relação de parceria, né, entre essas pessoas que estão envolvidas, os extensionistas rurais, os fiscais, né, os fiscais da vigilância sanitária, né, então essas pessoas que vão ao campo prestar algum tipo de serviço, e quando falo extensionista rural, eu estou falando tanto de organizações privadas, como também organizações governamentais, né, então a gente tem o Freire e a gente tem o La Roça, o La Roça é muito interessante, porque é um educador da Universidade de Barcelona, onde ele vai dar para a gente uma explicação, né, como, o que é a experiência para o indivíduo, né, porque a experiência, né, ele não tem nada a ver com a experimentação, a experimentação científica, essa experimentação, né, que a gente está vendo ocorrer de uma forma bem intensa, a respeito da Covid, né, vários cientistas tentando correr atrás de vacinas, remédios, né, posturas, tudo isso, né, então a gente não tem, a gente não tem ainda, é, o La Roça, ele vira e fala isso, né, ele fala, olha, essa junção desses dois mundos, da experiência e da experimentação, é muito complicado, essa experimentação cartesiana, principalmente a cartesiana, né, da academia, né, os órgãos de pesquisa, né, governamentais ou privados, né, é muito complicada, porque a experiência para o indivíduo, né, ela tem a ver com algo que nos toca, que nos tira de um caminho, né, que nos leva para um outro caminho, né, e a gente, e geralmente, e essa experiência, ela possui alguns elementos, né, principalmente três elementos, né, que a caracterizam, né, então ela tem o elemento do amor, né, o amor para o objeto, que é da experiência, a gente tem o, a responsabilidade para com o objeto, que está acontecendo aquela experiência, e a gente tem o sofrimento, isso quando eu levo para os territórios rurais e vejo o agricultor, é isso que ele visualiza quase todos os dias da vida dele, né, essa experiência, né, de estar lidando com incertezas, várias incertezas, e ainda mais uma agora, mais uma agora, que é a Covid, né, então a junção desses mundos é muito interessante, então a gente está trabalhando com esses, claro, outros também, outros autores, mas basicamente esses três que estão nos auxiliando, né, os referenciais teóricos, estão esses olhares dialógicos para a gente estar desenvolvendo esse material, tá bom? Bom, então a gente está fazendo, né, o nosso grupo, ele está fazendo várias, várias, várias interações, né, vários, vários materiais pedagógicos, né, esses materiais a gente está dando os nomes de manuais de biossegurança, né, e esses manuais de biossegurança, eles estão sendo, um já foi desenvolvido, um já foi desenvolvido, que é para suinocultores, né, e outros dois estão em desenvolvimento, um deles, e já estão quase terminando, né, um deles é a respeito dos funcionários de frigorífico, e o outro a respeito das interações entre extensionista rural e produtores rurais, como é que se vai dar essa interação agora presencial ou ir à distância, né, nos seus trabalhos de assistência técnica e, no caso de agentes de fiscalização, para alguma fiscalização que tenha. Então a gente está desenvolvendo esses materiais. Mas, basicamente, esses materiais, eles têm algumas estruturas comuns, né, esses manuais, né, que eles, quais são as estruturas? A gente tem a questão, né, do, de uma primeira parte, onde é que é mais técnica, voltado para o profissional que vai atender aquele grupo, né, e uma segunda parte a gente desenvolve, baseado no conteúdo da primeira, esse pacote pedagógico, né, e esse pacote pedagógico, como a gente vai ver, ele é constituído por mensagens de voz, mensagens infográficos e mensagens de texto, né, que são utilizadas e elas foram pensadas, arquitetadas, para estarem sendo enviadas via WhatsApp, né, via grupos de WhatsApp de produtores rurais. Então a gente vai desenvolver um pouco mais esse assunto daqui a pouco. Mas esses manuais, um já está pronto, um já está disponível, né, para os suinocultores e para os extensionistas rurais também, né, e os outros dois estão sendo desenvolvidos. Então, basicamente, eles têm essa estrutura, né, esses olhares ali. Esse desenho aqui, que vocês estão vendo em algumas lâminas, é um desenho que a minha filha fez, a Ana Flor. Minha filha chama Ana Flor, e no começo da pandemia, lá em fevereiro, né, ela fez esse desenho, vocês podem ver, né, observar que é o coronavírus, né, e ele está com uma mala, né, e ela escutava muito nessa época, que o coronavírus estava viajando entre os continentes, e tem uma frase aqui, que não deu para colocar, mas está escrito no desenho dela, o coronavírus é do mal. né, minha filha de sete anos de idade fez esse desenho, das cinco meses atrás. Então, eu achei legal, e coloquei ele aqui, tá? Bom, então, esses caminhos e interações, como a gente já falei, eles foram desenvolvidos para utilizar pelo WhatsApp, né, o WhatsApp é uma ferramenta muito poderosa nos territórios rurais, nos produtores, os produtores utilizam muito o WhatsApp em suas rotinas produtivas, né, eles utilizam o WhatsApp para saber preços, né, de, 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 preços, de commodities, né, para perguntar sobre novas tecnologias, né, então, isso está sendo muito comum, muito comum utilizando isso para marcar reuniões, né, encontros, né, então, o WhatsApp está sendo muito, muito, muito utilizado, né, ele é utilizado porque a maioria das operadoras, atualmente, né, oferece o WhatsApp de forma gratuita, né, então, várias operadoras fazem isso, então, não entra no plano de dados da pessoa, né, às vezes, algumas falam, colocam vídeo, vídeo com plano de dados ali, mas, algumas não, outras não, tá bom? Mas, é isso. Bom, o primeiro manual, né, de combate, é, a Covid-19, a gente fez para os suinicultores, como eu falei para vocês, e esse material, né, a gente, ele já foi publicado, né, ele saiu como um livro, depois, né, e saiu, e de acordo com os Anela e colaboradores, e eu fiz parte, fui um dos colaboradores desse material, né, ele foi desenvolvido pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, né, ali, e eu tive a participação no desenvolvimento desse material. Então, esse material, ele foi desenvolvido, né, de que você pode ver, né, a página, a página da internet, onde é que estão, as mensagens de voz, e aqui você vê a capa desse material, né, esse material, ele é constituído de 17 mensagens de voz, né, e com uma duração média de 2 minutos e meio cada mensagem, né, e a gente tem também a Faculdade, essas mensagens de voz, né, para vocês terem uma ideia, né, a gente, vou dar um exemplo aqui para vocês como é que foi, então, tem 30 segundos aqui de exemplo dessa mensagem de voz, tá? A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo apresenta o plantão de biossegurança para suinocultores. Confira dicas importantes para evitar o contágio e a propagação do COVID-19 na sua granja e propriedade. Amigos suinocultor, hoje vamos começar a falar sobre os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Eles já ajudam a proteger você dos riscos de acidentes de trabalho na granja. bom, vocês podem ver que a gente, isso foi lá em meados de maio que a gente lançou esse material, né, então a gente estava num momento ainda que se sabia muito pouco sobre a COVID, né, sobre como o coronavírus, como esse vírus, né, ele se propaga, né, e a gente estava de uma forma, estava até meio que muito preocupado, não que hoje a gente não esteja, a gente está muito preocupado, mas naquela época era muito impactante. Então a gente tentou desenvolver essa linguagem mais jornalística, mais de noticiário, para chamar a atenção mesmo das pessoas, mais de plantão de notícias, para chamar a atenção das pessoas, né, para que elas se precavessem naquele momento, que tomassem, ficassem atentas a essa doença que estava chegando aqui no Brasil, né, então, isso foi meado de maio, né, você pega o Brasil, né, aqui a gente tem a constatação no final de fevereiro, né, ali, última quinzena de fevereiro, né, a constatação de que a COVID estava aqui no Brasil, então a gente estava, a gente teve essa ideia de fazer uma coisa mais jornalística, mais assim, plantão de notícias, né, então a gente teve essa ideia, então as mensagens a gente viu só 30 segundos, mas as mensagens em média tinham dois minutos e meia, né, bom, e os infográficos? Os infográficos que a gente desenvolveu são esses, alguns foram cinco infográficos e alguns estão aqui, né, então a gente teve infográficos a respeito de como fazer, né, uma, uma, uma máscara caseira, né, a probabilidade da gente se contagiar, se a gente tivesse ou não, né, usando essa máscara, se a gente tiver usando uma máscara, né, e um aspecto importante que já era a rotina desses agricultores, o uso de equipamentos de proteção individual, né, e que agora teria mais ou menos outros equipamentos de proteção, não só aqueles que ele já utilizava, né, mas agora existiam os novos, né, os novos equipamentos, que seriam o que? Seria a máscara, seria o álcool em gel, seria, né, você lavar as mãos, não só equipamentos, mas procedimentos também, né, de segurança que ele teria que adotar nas suas rotinas produtivas, então, isso foi muito importante também, né, falar para esse, para esse, para esse suinocultor, para esse produtor rural, de que, por exemplo, quando chegasse a uma pessoa na sua propriedade, né, ele teria que estar usando máscara, né, para estar interagindo com essa pessoa, né, interagindo a que distância? A dois metros, né, depois do encontro, depois do encontro, fazer um certo procedimento, lavar as mãos, né, e assim por diante, né, você tem vários procedimentos ali que a gente está, que a gente está levando para esse produtor rural que são novos, né, que são relativos à COVID, né, e às interações, porque a grande, a grande, a grande, o grande desafio nosso, qual é o grande desafio? O grande desafio é você pegar todos esses elementos, né, de se precaver da COVID e levar isso para a rotina da pessoa, porque cada um tem a sua rotina, cada profissão tem a sua rotina, né, e dentro dessa rotina você tem que desdobrar esse conhecimento, né, e esses manuais é justamente isso, não é apenas você mostrar o que deve, o que, o que deverá ser feito para garantir a sua saúde, mas como construir isso de uma forma dialógica para aquele ambiente em que ele vai interagir, né, então pegar essas informações, né, e levar isso para a sua rotina de trabalho, né, e visualizar junto com essa pessoa, né, como vão ser as suas novas posturas, né, né, nessa rotina, o que que ele tem que fazer, né, e fazer, e adaptar esse conhecimento para a sua rotina, né, para ele ficar o mais seguro possível, né, para não pegar a sua, para não pegar esse vírus, né, para você, essa doença, né, essa é a grande questão ali. Então, a gente teve esses cinco infográficos, né, e saiu, e daí a gente teve esse manual. Então, esse manual basicamente é o que? Basicamente, então, só recapitulando, nós tivemos, né, a parte escrita, no sentido de que você tem uma parte mais voltada ao técnico, ao extensionista rural, né, ao gerente, por exemplo, de uma fazenda, né, de um produtor grande, talvez, de suínos, ou médio, né, você, claro que o produtor rural também pode estar, pode estar lendo esse material, claro, a sua família, né, isso seria um maravilhoso, maravilhoso, né, mas a gente fez com que, por causa da sua rotina de trabalho, que é extremamente estafante, né, o caminho em que ele parasse e escutasse, né, esse material, né, então, de uma forma mais, mais atrativa para ele parar e escutar e se interessar, né, por esse material, né, então ele poderia, por exemplo, estar andando de caminhonete, carro na sua fazenda, ou indo para, para algum lugar, né, e estar escutando esse material, né, outra, e daí como é que a gente, né, a gente pensa em, né, uma sugestão de como enviar esse material, né, a gente pode enviar esse material, dessa forma aqui, pelo WhatsApp, né, então você tem uma pequena, uma pequena introdução escrita do que ele vai ver, né, você tem depois, né, essa mensagem de voz, né, e depois você tem o que? Você tem o infográfico. Isso é importante por quê? Porque, por exemplo, no caso de máscara, é muito complicado você, pelo menos, a gente visualizou, né, uma forma de falar, né, como fazer uma máscara. É mais fácil você botar num infográfico, numa figura. Então, você, a gente fala nessa mensagem de importância da máscara, e depois envia junto com isso, com essa mensagem, o infográfico, né, e o interessante é que o WhatsApp, você tem a possibilidade de resgatar depois essa mensagem, então, ele fica ali como uma biblioteca, né, então isso é super importante. O WhatsApp dá essa possibilidade pra gente, né, que talvez, pela rádio, não daria, de você guardar essa mensagem de depois, né, e o WhatsApp dá essa possibilidade. Então, você tem aqui, mas basicamente, você pode enviar isso daqui, você pode enviar só o infográfico, pode estar enviando só a mensagem de voz, né, isso fica a cargo de como as pessoas vão estar trabalhando esses conteúdos junto com os produtores rurais, e os grupos de WhatsApp. Mas o importante é que, é que esse profissional que vai estar trabalhando junto com o produtor rural, né, de pequeno, médio ou grande porte, o que seja, conheça essa pessoa, né, conheçam essas pessoas. E conhecer essas pessoas significa o quê? Saber, né, qual o plano de celular que eles têm, né, em média, né, se essas figuras, se essas mensagens, ele vai conseguir baixar na sua propriedade, né, ou se não, ele só vai poder baixar com fracidade. Então, a gente tem que lidar com várias, várias informações, que envolvem, né, a forma, o conteúdo, e o caminho de envio dessas mensagens. Então, isso é importante, né, isso é importante, a gente pensar nisso também. não adianta você fazer um vídeo maravilhoso, de uma definição altíssima, você não vai conseguir baixar esse vídeo, né, não adianta, por exemplo, eu gravar uma conversa, um podcast, de horas e horas e horas, e ele não vai conseguir baixar, e nem vai ter tempo de escutar isso, né, esse tipo de informação. Então, a gente tem que dialogar muito com o nosso produtor, né, com o nosso, com a pessoa que a gente está interagindo, para estar desenvolvendo o material o melhor possível, para que ela possa estar interagindo ali, né, nesse momento em que a gente não está presente, né, nós que fizemos esse projeto, né, esse material. Então, e daí a gente tem aqui dois projetos em andamento. Nós temos um procedimento de biossegurança para prevenção do contágio, na propagação da Covid-19, para colaboradores de frigoríficos, e a gente tem também um outro material, que são procedimentos de biossegurança, para prevenção ao contágio e propagação da Covid-19, para extensionistas rurais e agentes da fiscalização, né. Esses dois projetos, são os projetos, né, de, aprovados pela comissão, né, a gente tem o projeto guarda-chuva, né, eu e o professor Aldroldo Zaneda, né, da Faculdade de Medicina Veterinar e de Zotecnia, nós temos um projeto guarda-chuva, né, de cultura e extensão, aonde eles estão inseridos, esses pacotes tecnológicos que nós estamos, nós estamos desenvolvendo. né, Então, e esses dois, dois manuais, são produtos desse, desse projeto guarda-chuva, entre a Faculdade de Medicina Veterinar e de Zotecnia, e a Faculdade de Zotecnia e de Engenharia de Alimentos, né, ambas da USP. Então, nós dois estamos fazendo isso com outras pessoas também nos, nos, nos ajudando, né, colaborando com o nosso trabalho. Bom, o Manual para Frigoríficos que a gente está desenvolvendo, tá, ele vai ter, a princípio, 16 mensagens de voz, né, e essa, e daí a gente deu, fizemos uma abordagem diferente, né, fizemos uma abordagem, como vocês vão ver, essas mensagens de voz, tem uma, uma estética diferente, né, então, então, e a gente apelidou, né, a gente deu um nome para essas mensagens de Zap do Cuidado. A ideia é qual? A ideia é que o funcionário do frigorífico, no seu momento de descanso, né, e hoje em dia, como os, nos frigoríficos, os momentos de descanso, não são feitos mais de forma, onde as pessoas se agrupem, isso quer dizer, não existe mais jogos, como o baralho, o dominó, né, as pessoas ficavam próximas conversando, não, hoje as pessoas têm que se manter distantes. O celular, né, em algumas plantas, nesse momento de recriação, está sendo disponibilizado para os funcionários, né, então, o que acontece? A gente está pensando que, nesse momento, dentro das plantas, esse funcionário pode estar acessando esse material e pode estar se educando. Então, esse é um dos exemplos, isso tem outros, outros, outros exemplos. Essas mensagens de voz, é importante a gente relatar o seguinte, que tanto essas como aquelas que a gente viu, aquelas que foram desenvolvidas para os suinocultores, as anteriores, não tem só informações a respeito de prevenir a COVID, nas rotinas de trabalho, não. Elas têm informações, por exemplo, de como a pessoa, né, ela deve se proteger, por exemplo, para ir à cidade, né, para ir no mercado. Então, a gente, a gente tem vários tipos de mensagens ali, não só para as rotinas. A mesma coisa aqui, para os funcionários de frigoríficos, né, e daí a gente apelidou essas mensagens de Zap do Cuidado, e agora a gente vai ver um exemplozinho, de 30 segundos, que é esse Zap do Cuidado. Você que trabalha em frigorífico, já usa, né, macacão, máscara, touca, bota, e um monte de outras coisas, para se proteger de acidentes durante o trabalho, certo? Imagina que usar máscara por mais tempo, não deve estar muito complicado para você. Só que tem uns cuidados, que a gente precisa ter com as máscaras, um pouquinho diferentes. A máscara precisa cobrir nossa boca e nariz, tipo, ficar só com os olhinhos de fora. Não podemos de jeito nenhum tirar a máscara. Só quando a gente for tomar café, almoçar ou jantar. E aí, não dá para tirar de qualquer jeito e colocar em qualquer lugar. Tem que ser pelo elástico, onde ela fica preta na nossa orelha. Se a gente coloca as mãos, mesmo limpas, na parte que cobre o rosto, pode estragar tudo, porque a máscara deixa de ser uma proteção. Isso tudo é porque o coronavírus é transmitido pela nossa saliva. Então, quando a gente expir, o vírus fica no ar e nos objetos. E é por isso que usar máscara é tão importante. Bom, nesse momento, então, vocês podem observar que a gente tem uma ideia diferente. Hoje, por exemplo, a gente tem uma ideia de que não é mais uma questão de plantão de notícias. A gente tem uma estética mais tranquila para levar essas informações a esses produtores, no caso dos frigoríficos, dos funcionários frigoríficos. senão a gente está adotando outra estratégia de comunicação. Bom, próximo, próximo é o manual, e esse de frigoríficos não tem infográficos, não tem infográficos, porque as próprias plantas já estão desenvolvendo, já tem bastante, muitas, muito material a respeito disso, desses infográficos. Eles estão desenvolvendo isso de uma forma bem intensa. Bom, a gente agora vai falar sobre o manual para os tensionistas rurais e os agentes, e esse manual, que também está em elaboração, em etapa de elaboração, a gente está, ele está dividido em 12 mensagens de voz, e daí a gente apelidou essas mensagens de voz de Boletim da Boa Prosa para a Proteção da Covid-19 no campo, e Boletim para a Prevenção da Covid-19 no campo. O primeiro, ele é voltado para o produtor rural, e são três boletins, e o outro, a gente é voltado para o extensionista rural. O que a gente está pensando? Esse manual aqui é direcionado principalmente de como deverão ser feitos os encontros nos territórios rurais, na propriedade rural, nos trabalhos de assistência técnica e de fiscalização, porque hoje em dia as pessoas, grande parte dos extensionistas rurais, estão a campo, estão a campo dando assistência técnica. Está certo que essa assistência técnica, o que foi possível ser transferida, transferida de forma remota, ela foi, mas ainda existem extensionistas que estão nos territórios rurais, ali, extensionistas e fiscais, os fiscais, os fiscais não pararam, os fiscais continuaram indo para os territórios rurais, os fiscais de órgãos governamentais, então, as pessoas estão no campo produzindo a comida para a gente, então, pensando nisso, na segurança dessas pessoas e nesse encontro que a gente desenvolveu esse material. A duração, em média, é menor de um minuto, um minuto e meio dessas mensagens. E depois, só voltando um pouquinho, o boletim de proteção, que é a segunda mensagem, são nove mensagens que são destinadas aos extensionistas rurais e aos fiscais. E a gente também tem três mensagens de texto onde você pode ser enviadas mensagens um pouco mais longas do que aquela que a gente viu para os seus agricultores e que podem ser enviadas para os produtores rurais. em que esteja, a gente chamou de informe sobre proteção da Covid-19 no campo. Esse material também nós desenvolvemos três infográficos. Bom, agora a gente vai ver um exemplo do boletim da boa prosa para a proteção da Covid-19 no campo. Isso é uma mensagem para quem? Para os produtores rurais. A gente vai ver três minutos, quer dizer, 30 segundos dessa 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 mensagem. Como estão por aí? Todos com saúde? Esse negócio do coronavírus está preocupando todo mundo mesmo, né? Por isso, eu preciso ter um bocadinho de prosa sobre quando você receber a visita do extensionista na sua propriedade. Vou te passar alguns cuidados. vai ter que estar todo mundo de máscara e pode ser essa que você fez em casa com pronunciidade ou uma daquelas que usa uma vez só que chamam de descartáveis. O importante é estar com ela certinha no rosto cobrindo a boca e o nariz durante todo o tempo da visita. Quando o extensionista chegar, vai ter que cumprimentar de longe sem apertos de mãos ou abraços e já lavar as mãos com água e sabão até o cotovelo. Se ficar difícil lavar, precisa usar álcool líquido ou em gel 70%. Se não for 70%, não adianta porque não mata o vírus. Como vai ter que ser coisa rápida, fica só vocês dois fazendo o que é para fazer, mantendo uma distância de uns 2 metros. Bom, agora, a gente vai ver uma mensagem para os extensionistas rurais. Então, a primeira foi uma mensagem para os produtores e agora a gente vai ver para os extensionistas rurais e para os agentes de fiscalização também. Olá, extensionista rural e agente de fiscalização. O WhatsApp, com certeza, é uma ferramenta muito importante para a comunicação com os produtores rurais. Mas, assim como qualquer outra tecnologia, é interessante saber usar de forma eficiente. mandar textos longos, vídeos ou áudios com mais de um minuto ou fotos difíceis de baixar, ao invés de ajudarem, atrapalham a sua interação com o produtor rural. Assim como você, o produtor tem muitos contatos no celular, então, envie mensagens logo pela manhã, por volta das 6 horas. Desta forma, você consegue garantir uma visualização mais rápida do seu contato. cuidando da sua saúde da produtora e produtor rural, você leva conhecimento e segurança para o campo. Bom, agora a gente viu essa mensagem, essa mensagem também é para os extensionistas, para a gente estar educando os extensionistas, levando essas informações para eles. Agora a gente vai ver dois infográficos que nós fizemos. Esses infográficos aqui, a gente tentou desenvolver para os produtores rurais, essas informações de uma forma mais resumida para serem enviadas via grupo de WhatsApp. A gente tem primeiro aqui o encontro na propriedade rural, como é que ele deve ser feito para garantir a proteção, e a gente tem o outro também que é depois que o extensionista vai embora, o agente da fiscalização, qual o procedimento de limpeza, de descarte de material que a pessoa vai ter que fazer, o produtor rural, na sua propriedade. Então a gente tem dois exemplos aqui de infográficos. Aqui tem formas de você estar enviando essas informações. A gente tem, por exemplo, aqui à esquerda uma informação parecida com a que ela consome no cultor, aqui você tem uma pequena introdução, uma mensagem de voz, um infográfico relativo a essa mensagem de voz. A gente também pode estar utilizando esse WhatsApp para mandar as mensagens de texto. Eu não coloquei as mensagens de texto, mas a gente tem aqui um exemplo de uma mensagem de texto que é maior e que o produtor rural pode estar guardando depois. O interessante é você utilizar o WhatsApp como se fosse uma biblioteca. O produtor pode resgatar a informação quando ele achar melhor. então o produtor ou produtor rural pode estar resgatando essa informação. Então, isso é o ideal. A gente está pensando o WhatsApp como se fosse um repositório para essas informações, para estar trabalhando com isso. Então, você, mas para isso você volta a dizer, você precisa conhecer as pessoas com quem você vai estar trabalhando. o que eu gostaria de concluir. Eu gostaria de concluir que esse é um trabalho muito desafiador, um trabalho em que a gente está desenvolvendo para garantir a segurança das pessoas, a segurança alimentar das pessoas e com isso garantir a segurança alimentar e também nutricional das pessoas. isso e é um trabalho que a gente tenta fazer isso. Eu gostaria muito de agradecer novamente ao pessoal do CET Impede sobre esse convite para estar expondo o nosso trabalho. Então, essas daqui são as nossas referências que a gente utilizou e aqui se alguém quiser depois entrar em contato, querer saber mais sobre esse trabalho, vocês fiquem à vontade para estar nos contactando. Eu queria agradecer muito novamente. Um bom congresso a todos. Tchau, tchau. e aí Obrigado.